Boa tarde, pessoal! Mais um dia aqui, Caminhos da Roça. De novo, eu na oficina do Eurus. Quando a gente vem aqui, a gente acha tanta coisa, tantos trabalhos começados e que não teve, não foi concluído, que a gente pensa assim, por que não concluir esse trabalho? Há muito tempo, quando nós estávamos fazendo a nossa obra aqui em casa, o Eurus achou, achou não, né? Ele viu na loja esse azulejo aqui, ó, e comprou esse azulejo. Ele falou, Alice, eu vou comprar esse azulejo pra gente fazer futuro um suporte pra colocar tempero, pra colocar pano de prato, né? E usar na cozinha como um utensílio de utilidade e de decorativo. Isso aqui, ó, tá aqui deve mais ou menos uns três ou quatro anos que esse azulejo tá guardado aqui no oficina. Mexendo aqui esses dias, eu achei ele e falei assim, por que não fazer? Tem espaço lá na roça, tem o nosso futuro restaurante que a gente quer largar ele bem bonitinho, tem aqui em casa também que eu preciso às vezes. Então a gente vai trabalhar com esse azulejo aqui. Qual é a nossa ideia? É pegar uma madeira de demolição, que é essa madeira aqui, e fazer uma moldura em volta dessa peça de azulejo. E daí a gente vai colocar uns ganchos pra pendurar pano de prato, ou um pendurador de concha, de xícara. E na frente fazer um lugar de colocar alguns utensílios de tempero, né? Porque a gente gosta de uma comida temperada. Então agora eu tô mostrando pra vocês e agora vai ficar por conta do Eurus. O Eurus vai começar a fazer passo a passo. Isso aí fica de inspiração pra vocês, que às vezes tem uma peça de um azulejo bonito, ou uma moldura pintada bem bonita, que dá pra você aproveitar na sua cozinha, no seu banheiro, algum lugar que vai ficar legal. O Eurus vai marcar a madeira. Aqui é a minha esquadrilha, né Eurus? Com o esquadro. Sempre o oposto, de um lado pro outro, né? A medida que a gente tá usando é a medida que é o azulejo. A meia esquadria são esses cortes aqui, pra quando ele for colocar a lateral, o encaixe aqui fica perfeito. É, porque vai circular aqui, ó. Vai circular em volta do azulejo. O Eurus vai usar tico-tico, que a gente tem aqui, né? Que facilita bem. Mas se você não tiver uma máquina, com certeza aquele serrotinho é muito bom. Vou sair daqui pro Eurus fazer. Do outro lado, gente, é o mesmo tamanho. Vou cortar mais uma. E sempre quando eu corto, um lado, aproveito da madeira. Já cortei a escadinha, aproveito o lado. Esse lado deu 15,5. Então vou pôr aqui, ó, 15,5 nesse lado menor, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó. Agora eu vou dar acabamento nelas. Vou dar acabamento nelas e depois mostro pra vocês. As partes já estão cortadas. Agora o Eurus vai passar a plana, que é essa máquina aqui. E depois é a lixar com a lixadeira. Aí é só montar pra gente começar a iniciar a peça. Já passei a peça. Agora eu vou passar a plana nelas. Agora eu vou passar na lixa. Aí, gente, eu acabei de lixar e agora eu vou medir. Agora eu vou cortar pra chegar ela na posição que eu quero. Porque eu deixo maior um pouquinho pra mim ajustar ela. Então, eu vou começar a cortar, eu vou ajustar e depois eu mostro pra vocês. É, ajustar eu vou cortar a beiradinha até ela encaixar direitinho. Porque eu vou fazer um encaixezinho aqui, ó, pra ela entrar por trás da madeira. Gente, eu vou fazer um encaixe pra encaixar esse azulejo. Pra ele não ficar reto assim, que não tem jeito dele, não dá o acabamento. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Risquei aqui. Coloquei do outro lado e risquei aqui, ó. Aí eu fiz aqui. Vou fazer um corte pra encaixar. Depois eu mostro pra vocês, né? Se tiver cortado pronto. Gente, eu cortei, fiz o corte com a máquina e cortei pra encaixar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que aí ele fica encaixadinho aqui. Aí aqui, ó. Eu já comecei a emendar. Que aí ele encaixa aqui. Agora eu vou cortar aqui, ó. Porque ficou grande. Eu cortei mais um pouquinho pra me ajustar. Eu vou cortar pra chegar no lugar. Aqui, gente. Eu pus umas chapinhas, porque eu não tinha um preguinho. Aí eu tô parafusando pra firmar ele, ó. Tá vendo? Depois eu vou pôr uma peça de ferro pra poder travar melhor. Aí eu tô furando assim, ó. Pra mim parafusar. Fazer um guia. E parafuso com... Parafusinho de sucata que eu peguei. Parafusado. Agora eu vou fazer a peça pra travar ela. Aí, gente. Pra poder travar o azulejo aqui, eu vou pôr uma chapa. Eu vou cortar um pedaço aqui, ó. Vou parafusar ele aqui. E vou parafusar a outra aqui, ó. Aí a cerâmica fica segura no local. Aí eu faço os bracinhos e os ganchinhos. Pessoal, eu terminou a peça. Ficou muito bonita. Olha aí. Com os cabides que dá para colocar os ganchos. Que dá para pendurar várias opções de coisas. Quer dizer, esse azulejo estava lá um tantão de tempo. Agora a gente aproveitou ele. Usamos a madeira de demolição na ponta dele aqui. Para fazer o quadro, né? E é isso aí. Toda vez que eu entro na oficina do EURES. Eu sempre acho coisas boas. Então, estou sempre lá procurando alguma coisa. Para reciclar. Para acabar de terminar serviços. Que a gente às vezes começa e não dá tempo de concluir. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não sei se eu vou deixar ele aqui em casa. Se eu vou deixar para o restaurante. Quando eu fizer lá no sítio. Por enquanto, eu vou largar guardada. E depois eu vejo onde que a gente vai colocar. Fiquei uma sugestão legal. Para quem quer inventar uma moda. Com alguma coisa que está parada. Eu gostei do resultado. Tem opção também. Se quiser colocar uma pateleira aqui. Para colocar alguma coisa na frente. No início eu pensei nisso. Mas eu fiquei pensando que talvez ia... Atrapalhar um pouco a visão desse azulejo. Porque ele é um azulejo muito bonito. Por isso que eu não coloquei a opção de colocar uma madeira aqui. Mas se você estiver fazendo alguma coisa em casa e quiser aproveitar mais a peça ainda. Até ela ter mais uma utilidade. A dica é muito boa também. Se vocês gostaram compartilhe nas suas redes sociais. Porque ajuda o canal a crescer. E a gente está quase chegando aos 100 mil. E eu agradeço a vocês. Obrigada a todos que estão nos ajudando. Pessoal, a hora dos nossos abraços. Um grande abraço para minha amiga Francisca Lencar. De Araguaena, Tocantins. Um abraço para você, Francisca. E toda a sua família. Para Denise Pereira e sua filha Isabela. De Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês, meninas. Deus abençoe vocês. Para Ana Nascimento de Valença, Rio de Janeiro. Um grande abraço para você, Ana. E toda a sua família. Para Dora Randão de Lagoa Prata, Minas Gerais. Um grande abraço, Dora, para vocês. E para vocês, meus amigos. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Pessoal, lembrando aqui que a gente está deixando a nossa caixa postal na descrição do vídeo. Se vocês quiserem que a gente divulgue algum produto de vocês, estamos abertos, tá? Está aqui a nossa caixa postal.